Quais ações o André gosta e quais ações eu gosto? Quais ações a gente não tira da carteira? E muita gente não sabe que apesar de a gente ser sócios, somos irmãos, a gente debate e discute sim. Já chegou até a acontecer da Carol me ligar e falar, vou comprar tal empresa. E eu falei que não, 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 batemos o telefone na cara e a gente briga e sai no tapa porque você concorda que tal ação do setor elétrico é melhor e eu acho que tal ação do setor elétrico é melhor. Então hoje nós vamos falar o quê? Cinco ações que a Carol Dias não tira da carteira e cinco ações que o André Dias, mestre da riqueza, não tira da carteira. Vamos lá, Carol. Primeira ação que você fala, nossa, essa é a minha queridinha, essa eu não tiro de jeito nenhum. Fala ação e o setor. Setor bancário, setor que é holding, né? É uma holding gigante, Itaúsa. Não tiro da carteira, já me perguntaram, foi a minha primeira ação, por quê? A Itaúsa é uma baita empresa, uma holding que tem outras empresas, Duratex, que é boa, tem, controla quase 40% do Banco Itaú, setubão aí querendo trazer mais empresas, já tem 10, gap 15. E assim, boa pagadora de dividendos. Então a Itaúsa, pra mim, é uma empresa que é boa pagadora de dividendos, sólida, tem lucro sempre. Claro, agora com a pandemia teve uma caidinha, é normal, mas é uma empresa consolidada, com boa saúde financeira e pra mim boa pagadora de dividendos. Então, deixa a Itaúsa quietinha. Essa você não tira da carteira, né? Não, não pretendo tirar ela até que eu fique bem velhinha. Agora, André Dias, você, eu já sei, alguma, eu já sei, qual ação você não tira da sua carteira? Eu acho que tem uma ação que muita gente vai concordar comigo, até se você concorda comigo, coloca aqui embaixo, que eu quero ver quem ganha da top one, que é a nossa top one. É aquela ação que não sai da carteira. Qual ação, quem ganha? Hashtag Carol Itaúsa ou Hashtag André WEG? A minha ação queridinha, Carol, é a WEG. Olha, eu gosto muito da WEG, por quê? Porque a WEG é uma empresa que ela tem aí diversas receitas, são diversos segmentos que trazem receita pra WEG. E eu acho isso essencial, porque às vezes aquele setor que fica muito dependente, por exemplo, a Vale, ela é dependente do minério de ferro. Então, ela vai muito bem quando o dólar tá em alta, quando o minério de ferro tá em alta. E a WEG não, ela trabalha com vários setores. Por exemplo, a WEG vem fazendo um serviço de desanalização de água, ou seja, ela tá transformando a água do mar em água potável. E hoje, olha aí a crise hídrica que a gente tá passando. O mundo passa uma crise hídrica. Não está chovendo como deveria. As empresas estão crescendo, a agricultura usa muita água, o uso irracional da água vem muito à flor da pele. E é difícil controlar isso. Então, a WEG já faz um trabalho na Europa, na África, enfim, em Emirados Árabes. É muito bom. Fora isso, ela trabalha com tintas, vernizes, motores elétricos. E detalhe, ela exporta motor, motores gigantescos pro mundo todo. Então, ela tem uma receita muito variada. Tanto aqui no mercado interno, como no mercado externo. Então, é ação que eu não tiro aqui da minha carteira. A WEG também trabalha com energia solar. Ela tá falando de carros elétricos agora. Ela é muito legal. Já percebeu isso daí, já abriu o olho. Aquele simbolozinho azul da WEG é bom demais também. E eu tô muito de olho nessa questão. Nós vamos falar disso. Eu tô muito de olho na questão da energia solar e da energia vinda aí dos ventos, a energia eólica. Né, Carol? Então, nós falamos a ação que a gente não tira da carteira. Mas eu quero saber agora de você. Qual é aquela small cap que você não tira da carteira? Ah, small cap. Pra quem não sabe, explica o que é small cap, Carol. Small cap. Ah, tem um momento conhecimento com o Carol Dias. Small caps são aquelas empresas da bolsa que elas têm um menor valor de patrimônio. Porém, elas têm uma grande chance de valorização. É como se fosse uma bolha. Ela tá aqui. Ela é menor. Ela tem chance de crescer. Você entendeu? É, eu acho que dá pra entender. A questão da bolha. Ela tem um valor de mercado menor do que as blue chips, né? É, do que as blue chips que são as consideradas maiores de valor. Mas assim, eu tenho uma small cap, André Dias, a qual eu acredito muito nela pra 2025. Camila, por gentileza. 2025, ela já antecipou 4 anos ainda. Porque eu gosto dela. Ela tem um baita e-commerce. Ela tá num setor que eu acho muito promissão. Um setor que ganha muito dinheiro. Camila, por favor, traga o pequeno... O pequeno... Calma, suspense. O pequeno, o pequeno, o pequeno. O que será que é? O que será que é? O nosso pequeno representante é a Pets. Nosso pequeno menino simple. A Pets, pra mim, ela tá crescendo lucro. Já tá abrindo lojas novas. Eu gosto do serviço da Pets. Eu peço ração, né? Porque eles também não pagam nada. E é um setor que tá em crescimento. É um setor... E assim, chega no outro dia. Vai ter e-commerce. Oferecem desconto no site. Então, Pets, pra mim, tem uma chance grande de crescimento e eu não tiro... Inclusive, tô comprando. Eu comprei a Pets há 18 e ela já tá por volta de 21. E é um setor em crescimento. A Pets hoje, ela tem como concorrente quem? A Cobase. É difícil hoje você abrir um concorrente pra Pets. Porque ela já conquistou ali o mercado nacional inteiro, né? Os bichinhos... Dá uma olhada aqui, pô. A mamãe deu um beijo de batom nele, ó. Fala, galera! Uou! E sabe um detalhe importante, Carol, que é legal a gente compartilhar aqui? Não só no Brasil, mas no mundo todo, as pessoas estão tendo menos filhos. Sim. E estão adotando um cachorrinho como se fosse um membro da família mesmo, né? E é um membro da família. E a Pets tem aí, falam que a Pets pode triplicar de tamanho nos próximos anos. Então, eu acho uma small cap bastante interessante. Também eu também tenho na carteira a Pets. Comprei recentemente, fiz um vídeo lá no meu canal Mestre da Riqueza sobre a Pets, um vídeo completinho. E uma small cap que eu não tiro da carteira, Carol, é a Intelbras. A Intelbras, como eu mencionei, eu estou muito de olho em algumas empresas que estão trabalhando aí com energia eólica, energia solar. E um dos pilares da Intelbras que vem crescendo muito e que a Intelbras hoje, muitos investidores do mercado estão de olho, é a questão da energia solar. Todo mundo conhece a Intelbras pelas câmeras de segurança, por aqueles equipamentos de segurança, mas a Intelbras não é só isso. Porta de casa. Exatamente. Mas a Intelbras não é só isso. Ela tem vários segmentos. E é uma empresa que fatura muito. E a Intelbras, Carol, ela tem uma equipe de colaboradores e de vendas muito forte. e ela já conquistou aí o Brasil inteiro. Então, ela é líder na questão de segurança, ela está vindo muito forte com a questão de energia solar e eu acredito, muitos falam que a Intelbras pode ser a nova WEG, eu acho que a WEG é muito grande, difícil fazer essa comparação, mas a Intelbras é uma empresa small cap que no momento não sai da minha carteira.